Mais a M1120, a emissora que mais ouve você e a emissora que mais cresce em audiência Muito boa tarde, a partir de agora tem o programa Plantão da Mais Jornalismo de Verdade com Credibilidade A partir de agora você acompanha comigo os principais fatos que marcaram o setor da polícia Trânsito, política, utilidade pública em Curitiba, no Paraná e em todo o Brasil A partir de agora está entrando no ar o Plantão da Mais, o Jornalismo de Verdade com Credibilidade Eu, Ricardo Alexandre, hoje a Boticaba, peço a sua licença, peço aí a sua permissão para entrar na sua casa, no seu local de trabalho Onde quer que você se encontre, a partir de agora levar até você a informação, a notícia dentro da sua Rádio Mais, a M1120 Para você meu amigo, para você minha amiga, internauta que nos acompanha a partir deste momento Também através da transmissão ao vivo pelo Facebook Muito boa tarde para você, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por mais uma vez você estar aí compartilhando É claro, assistindo o nosso vídeo através do Facebook, o programa Plantão da Mais Agora é assim, todos os dias a partir das 5 horas e 15 minutos Aqui pela sua Rádio Mais, a M1120 E também pelo Facebook com transmissão ao vivo Para você que está em Curitiba, na região metropolitana Você que está no litoral do estado do Paraná Você que está na região dos Campos Gerais Ouvindo aí o sonsaço forte da sua Rádio Mais, a M1120 Uma boa tarde para você Está no trânsito, está aí no seu carrão Dando uma carona para a gente aqui na sua Rádio Mais Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Aplicativo no celular, está aí no seu computador Está no seu notebook, acompanhando pelo Facebook ao vivo Boa tarde para você A partir de agora, tem o jornalismo de verdade Com credibilidade E aqui ó, sempre falando a verdade Doa a quem doer Confira agora, no Plantão da Mais As manchetes do dia Ok, a partir de agora você acompanha comigo ao vivo Aqui as manchetes, os destaques Do programa Plantão da Mais Edição desta quarta-feira Hoje é dia 14 de setembro do ano de 2016 E a partir de agora, você vai ficar sabendo aqui ó General máximo do esquema de corrupção na Lava Jato Foi o que disse procurador do Ministério Público Federal Sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Daqui a pouco ó, detalhes para você na sua Rádio Mais De acordo com o procurador-geral do Ministério Público Federal Luiz Inácio Lula da Silva Era o centro da corrupção Todo o gráfico feito pela Polícia Federal Apontava diretamente para o nome de Luiz Inácio Lula da Silva Daqui a pouco ó, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais E você vai acompanhar também Foi preso em Foz do Iguaçu Túlio Bandeira, ex-candidato a governador no estado do Paraná Daqui a pouquinho, você vai ficar sabendo o que é que o Túlio Bandeira fez Para que ele fosse preso em Foz do Iguaçu Aqui na sua Rádio Mais E você vai acompanhar comigo também Com adesão de 100% dos bancos públicos Curitiba e região metropolitana Já tem 337 agências paralisadas E quem está sofrendo com isso é o usuário É quem precisa do serviço do banco Daqui a pouco ó, todos os detalhes para você Aqui na sua Rádio Mais E você acompanha também a partir de agora Durante uma sessão na Câmara Municipal de Curitiba Vereadora acusa o professor Galdino Vereador de Curitiba De agressão física e sexual E todos foram parar na delegacia Daqui a pouco ó, detalhes para você Aqui na sua Rádio Mais AM 1120 E você vai acompanhar também Em Araucária, na região metropolitana de Curitiba Corpo de homem é encontrado dentro de um rio Ele estava com as roupas e com o tênis Estava tudo certinho É um homem cabeludo Só que estava morto dentro do rio Daqui a pouco ó, detalhes para você Aqui na sua Rádio Mais E ainda, garota tenta abrigo em lanchonete Para se livrar de assaltante Mas o bandido foi atrás E acabou se dando mal Na sequência, detalhes para você Aqui na sua Rádio Mais Essas e outras Nós vamos transformando em notícia para você A partir de agora Dentro do Plantão da Mais O jornalismo de verdade Com credibilidade E agora, o tempo e a temperatura Olha a condução São 17 horas com 27 minutinhos 17 com 27 na capital do estado do Paraná E nós vamos direto ao CIMEPAR O sistema meteorológico do estado do Paraná Vamos conversar aí com os meteorologistas de plantão Vamos ouvir aí o que é que tem para nos dizer O meteorologista de plantão nesta tarde de quarta-feira E o meteorologista de plantão nesta quarta-feira É o nosso professor da matéria O nosso amigo O Fernando Mendes Alô, Fernando Mendes Boa tarde, seja bem-vindo Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Fernandão? Tudo bem, né? Opa, que maravilha Sol brilhando forte em Curitiba Em região metropolitana Temperaturas elevadas Tem chuva aí pela frente Ou nós estamos livres dessa? Não, agora não Agora estamos livres Já temos o estado Embora um pouquinho de calor na tarde Com a presença de sol A tendência A gente tem uma noite um pouco mais fria E amanhã também, né? Sim Temperatura até a 5 graus Pode chegar aqui amanhã Opa, a temperatura cai então Durante a noite e a madrugada Isso aí volta a se entrar um pouquinho a tarde Até a 20 graus Então é uma variação Bem significativa de temperatura, né? Isso até chega a incomodar um pouquinho Começa o dia aqui no frio Depois no quinto A pessoa fica até meio desorientada Exatamente Agora É na época mesmo, né? Porque a gente está tendo A aproximação desse água Mais frio Numa época em que o sol Já é um pouco mais efetivo Em termos de causar Um aumento da temperatura, né? Então com a presença de sol Isso está ocorrendo Enquanto a partir A gente tem essa lata de água Mas tem que estar presente na região Então acaba tendo uma variação significativa A mínima de 5 para a manhã É a máxima de 20 Agora, o Fernando Mendes Me diz uma coisa É normal, é comum Esse tipo de temperatura Essa elevação Do tempo, da temperatura Nesse período do ano, não? Sim É bem típico Típico dessa época, né? No final do inverno No início de primavera Uma aproximação com o primavera Então a gente ainda tem massa Já tudo chegando E ao mesmo tempo Já começa a esquentar É perfeito, né? É bem da época mesmo Bom, se nós formos falar Em sensação térmica Nós temos neste exato momento Em Curitiba De acordo aqui com o site do Cinepar 20 graus e 8 décimos Quase 21 graus Mas uma sensação térmica do quê? Dos 23, 24 graus, não? Não, você vai defender É muito próximo Dessa mesma temperatura, né? Agora, ele é subjetivo Assim, em termos assim De índice Está muito perto Da mesma temperatura Agora, se o sujeito Tivesse um lugar Ao sol Aí, provavelmente Vai estar sentindo Mais calor Tá certo, então Fernando Mendes Eu quero agradecer A sua participação Nesta tarde de quarta-feira Aqui na sua Rádio Mais Muito obrigado pelo carinho Obrigado por ter nos atendido Obrigado, Fernando Um abraço pra você, Fernandão Tchau, tchau Agora são 17 horas com 30 minutinhos 17 com 30 na capital paranaense Eu quero lembrar pra você, meu amigo Eu quero lembrar pra você, minha amiga Que está aí, ó Ouvindo a sua Rádio Mais E também assistindo através do nosso Facebook Ricardo Alexandre Jabuticaba Eu quero lembrar pra você Que você pode participar comigo Do programa Plantão da Mais, viu? Para isto, você pega o telefone E liga pra cá, ó 3058-1120 Anota aí o telefone da Rádio Mais Pode entrar direto no Facebook Ricardo Alexandre Jabuticaba Ricardo Alexandre Jabuticaba Anota aí Ricardo Alexandre Jabuticaba Você manda pra mim uma mensagem Eu vou adicionar você como meu amigo Como minha amiga No Facebook E a partir daí Nós passamos a comentar o programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade Com credibilidade E aqui, ó Pode ter certeza absoluta Sempre falando a verdade Doa A quem doer E pra vocês que estão aí, ó No Facebook Vamos lá, gente Vamos participar Vamos comentar Vamos movimentar esse Facebook aí Com certeza nós vamos chegar Ao nosso objetivo Pode ter certeza absoluta Logo, logo Vamos estar na telinha Fazendo o programa Plantão da Mais Valeu Obrigado pelo carinho Obrigado sempre pela audiência de vocês Alô, Fernandão Luiz Fernando E a mãe, a Dora Terezinha Quetes aí no Cajuru Obrigado pelo carinho Obrigado sempre pela audiência de vocês, viu Agora em Curitiba São 17 horas com 32 minutinhos 17 com 32 Na capital do estado do Paraná E eu no começo do programa Plantão da Mais Eu já quero agradecer, né Os nossos amigos As nossas amigas Que estão nos acompanhando Que estão clicando aí Na internet No Facebook Estão comentando Estão curtindo O programa Plantão da Mais Transmissão ao vivo Aí pelo Facebook Muito obrigado A todos vocês, viu Alô, Luiz Fernando Grande Luiz Fernando A mãe Terezinha Quetes Lá no bairro do Cajuru Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência, viu A Mari Booker Muito obrigado pelo carinho Alô, Mari Beijo e abraço no coração Obrigado sempre Pela audiência, viu Daniel Milani Alô, Danielzão Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência sempre A Cleusa de Lara Faria Também acompanhando O nosso programa Muito obrigado pelo carinho Obrigado sempre Pela audiência, viu Meu querido Luiz Carlos Lá na cidade industrial Lá na cidade industrial de Curitiba Alô, Luiz Carlos Beijo e abraço no coração Obrigado sempre pelo carinho Rapaziada aí da Cosmos Auto Peças Alô, meu amigo Alessandro Josué Todo o pessoal da Cosmos aí Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência, viu Meu amigo Wagner Da Torres Auto Peças O Fernando O Fernando Alicate A Priscila Todo o pessoal aí da Torres Auto Peças Na Avenida das Torres Ligadinhos aqui com a gente Obrigado pelo carinho também, viu Pessoal da Auto Peças aí Ligadão inteiro com a gente também, viu Alô, meu amigo Flávio Da Montini Auto Peças Da Claumon Muito obrigado pelo carinho, viu Nosso querido Flávio Montini A Maria O Justin Bieber O Rodrigo A Natália Enfim, todo o Samuel Enfim, todo o pessoal aí Da Claumon Auto Peças Ligadão, Salgado Filho Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência De todos vocês Nos acompanhando Nessa tarde de quarta-feira Valeu mesmo De coração Obrigado sempre pelo carinho, viu Meu querido Vinícius Quetz Lorenzi Lá em Santa Maria No Rio Grande do Sul Com a Dona Ana A mãe dele Com o seu Paulo O pai dele Todos acompanhando também O Ricardo Alexandre Hoje a boticada Obrigado pelo carinho Obrigado sempre pela audiência De vocês aí Em Santa Maria No Rio Grande do Sul, viu Agora são 17 horas Com 34 minutinhos 17 com 34 E eu quero lembrar pra você Que hoje Eu vou estar entrevistando aqui Os últimos dois candidatos Da Prefeitura Municipal De Curitiba Conforme a pauta Aqui que o pessoal me passou Estarão comigo hoje O candidato do PMN O Rafael Greca Da Coligação Curitiba Inovação e Amor E também o candidato Ney Leprevô Do PSD Da Coligação Corrente do Bem Está ok? Estarei entrevistando hoje Os dois últimos candidatos A Prefeitura Municipal De Curitiba Já entrevistei aqui A Maria Vitória do PP Da Coligação Renova Curitiba A Xene Amelo do PSOL Da Coligação Frente de Esquerda O Requião Filho Do PMDB Da Coligação Curitiba Justa e Sustentável Entrevistei também O Adhemar Pereira Do PROS Da Coligação do PROS O Afonso Rangel Do PRP Da Coligação do PRP E também O deputado Tadeu Veneri Do PT Da Coligação do Partido Dos Trabalhadores Daqui a pouquinho Entrevisto Ney Leprevô E também O Rafael Greca Agora são 17 horas Com 35 minutinhos 17 com 35 Na capital Do estado do Paraná Meu querido Márcio Pereira Alô Márcio Beijo e abraço No coração Só mandar um beijo E abraço também No coração Do meu querido Inô Pereira Que tem o seu programa Aqui na sua Rádio Mais Todos os dias A partir das 5 horas Da manhã Música caipira A tradição Lá do sertão A tradição Lá do interior Você que veio Do interior do estado Você que veio Da roça Você que veio Lá do campo Todos os dias A partir das 5 horas Da manhã Você pode matar Saudade Com as músicas gostosas E sempre As histórias caipiras Do nosso amigo Inô Pereira O nosso companheiro Aqui no rádio Na Rádio Mais AM 1120 Alô Inô Pereira Beijo e abraço No coração Márcio Pereira Também nosso querido Sonoplasta Aqui da Rádio Mais Obrigado pelo carinho Obrigado sempre Pela audiência de vocês Viu Quem mais está com a gente Aqui nesta tarde De quarta-feira Deixa eu ver rapidinho Aqui Quem é que está mandando Beijo e abraço Aqui pra gente Nesta tarde De quarta-feira O Alito Climac Alô Alito Climac Beijo e abraço No coração Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Deixa eu mandar um beijo Um abraço também No coração Do nosso querido Guilherme Spandenberg Guilherme Spandenberg Ele que é morador Na cidade de Londrina Na região aí Da De Londrina O Guilherme Que hoje É pai Nasceu o filho do Guilherme Lá em Londrina No norte pioneiro Alô Guilherme Spandenberg Parabéns pra você Parabéns pra sua esposa Felicidades E que esta criança Ela venha Pra alegrar ainda mais A vida de vocês E com as bênçãos de Deus Esta criança Possa crescer Sempre saudável E muito inteligente Trazendo alegrias Ao casal Grande Guilherme Spandenberg Que seguia também O nosso querido mestre O nosso querido E saudoso mestre Luiz Carlos Alborguete Tá bom? Agora são 17 horas Com 37 minutinhos Paulo Rolo Alexandre Paulino Muito obrigado Pelo carinho Barbosa Júnior Alô Barbosa Beijo e abraço no coração Enfim Todo o pessoal Que está nos acompanhando Viu gente? Muito obrigado Sempre pela audiência De vocês E daqui a pouquinho Eu quero trazer detalhes Pra você Aqui na sua Rádio Mais De um crime Que aconteceu Em Araucária Um homem Ainda sem identificação Teve o corpo Encontrado Dentro de um córrego Durante O dia de hoje Durante esta quarta-feira No município De Araucária Coincidência ou não O corpo foi encontrado No mesmo local Onde uma jovem Que estava desaparecida A questão de 17 dias Também teve o corpo encontrado Isso na semana passada A jovem foi encontrada morta Na semana passada Ela ficou 17 dias desaparecida A família procurou Por toda Curitiba E região metropolitana Ela desapareceu Da cidade de Araucária E depois de 17 dias desaparecida Na semana passada Ela teve o corpo encontrado Exatamente no mesmo local Onde hoje Foi encontrado O corpo de um homem Um homem cabeludo Que estava com uma camiseta preta Uma calça jeans E também uns sapatelhos Quem é esta pessoa? Quem é este homem Que foi encontrado morto hoje No município de Araucária Daqui a pouquinho Eu quero trazer detalhes Para você Aqui na sua Rádio Max Mas deixa eu começar O programa Plantão da Mais Falando de um fato Que aconteceu Na Câmara Municipal Em Curitiba Durante o dia de hoje Olha só o que aconteceu Se falar Ninguém acredita Eu gostaria que Essa imagem Que está chegando Para você Do Ricardo Alexandre Jabuticaba Fazendo o programa Aqui nos estúdios Da Rádio Max Eu gostaria que eu estivesse Com uma televisão aberta Para eu poder mostrar imagens Para daí você dizer Realmente é verdade Realmente Eu vi com os meus olhos É verdade Que absurdo Que vergonha Um vereador De uma capital Como a nossa Curitiba Ser conduzido A uma delegacia Dentro de uma viatura Da guarda municipal E sabe por quê? Porque o vereador Foi acusado Por uma colega De bancada Por uma vereadora De ter Violentado A vereadora Nos seus direitos De mulher Ele teria Agredido A vereadora Fisicamente Ele agrediu Fisicamente A vereadora De acordo Com a denúncia dela E também A agrediu Sexualmente Ele teria Tentado Apalpar O corpo dela É muito grave Isso É muito sério Isso E quem é O vereador Que fez isso? Quem é o vereador Que fez isso? Hã? Eu vou dizer pra você Nada mais Nada menos Do que O vereador Professor Galdino O professor É esse mesmo O professor Galdino Aquele que sai Na rua Com a musiquinha dele 40 e 021 40 e 021 Eu pra mim Que esse homem É 021 De verdade Você me desculpa Você sabe o que é 021? 021 É aquele Que é meio fora Da casinha Aquele que não bate Legal Porque eu não Eu não consigo Acreditar Gente Que um vereador Consiga se envolver Em tantas e tantas Confusões Como esse Professor Galdino De acordo com Denúncia Da vereadora É brincadeira No traseiro Eu não acredito No traseiro A vereadora Carla Pimentel Do PSC Acusa O professor Galdino Do PSDT De Curitiba De tê-la Agredido Física E sexualmente A confusão Aconteceu Escuta essa aqui Doutor Adrual do Cune A vereadora Carla Pimentel Disse que O professor Galdino Vereadora Em Curitiba A agrediu Durante uma sessão Física E sexualmente Falando É bom? Você que está me vendo Através do Facebook Você que está me ouvindo Pela Rádio Mais Ainda Presta atenção A confusão aconteceu Em uma sala Anexa ao plenário E todos os envolvidos Acabaram indo parar No primeiro Distrito Policial Na Avenida Dered Barros No centro de Curitiba O senhor dá risada? É sério o negócio O professor Galdino Foi detido Pela Guarda Municipal E encaminhado A delegacia Para que ele responda Pelos seus atos A acusação Da vereadora É de que Galdino Se aproveitou De uma situação Para passar A mão Em suas partes Íntimas O professor Galdino De acordo Com a vereadora Carla Pimentel Teria palpado A peitula dela Teria passado A mão Na genitália dela Teria abusado Dela No momento Que ele foi Para cima dela Para também Bater na cara dela Na porrada No tapa Na bufetada E aí eu pergunto Para você Meu amigo É conduta De um vereador Não estou duvidando Da palavra Eu não estou duvidando Da palavra Da vereadora Carla Pimentel Em momento algum Mas eu também Não posso acreditar Que um vereador Gente Pelo amor de Deus Professor Tem uma conduta Como essa Pelo amor de Deus Não sou eu Que estou dizendo Não venha Me encher o saco Aqui na rádio Mais Que aqui O negócio É mais embaixo Não venha Me encher o saco Aqui Que aqui Nós vamos Para a pancada Aqui é alto O negócio Mostra lá Mostra lá Olha lá Eu estou no oitavo Andário Do shopping Série Se vier Me encher o saco Aqui Nós se grudando Vamos sair Quem souber Boar Vai se salvar Quem não souber Boar Vai se espatifar Lá embaixo Então não venha Me encher o saco Aqui Não é Não sou eu Que estou dizendo Quem está dizendo É a vereadora Carla Pimentel A VIT Muito bem Muito bem Fica quietinho Não perguntei nada Para você Depois você fala Fica quietinho Em teu canto É Vai falar Para o marido Dela Que ela é bonita Alguém perguntou Se ela é bonita Vai falar Para o marido Dela Que ela é bonita Ele já mete Uma trolha No teu Também Você vai ver O teu Fica se envolvendo Ô gatinho Está tudo bem Aí Tudo tranquilo Então tá bom Fica na tua Você também Viu Fica na sua Você também Que a sua história Eu conheço De cor e salteada Se eu começar A falar aqui Você vai ver A quantidade de marido Que vai dar Nessa porta Aqui Você larga a mão De mexer Com mulher casada Viu Larga a mão De mexer Com mulher casada Que você vai ver O teu E você também Sempre Aham Gê Quem é que é solteiro Quem é que falou Então tá bom Fica quietinho Então é o seguinte O Tá todo mundo Eles Deixa eu ver a foto Da vereadora E tal Pede pro marido dela Pra você ver a foto Pede pro marido dela Aí que ele mostra pra você É É Que que é Ah é solteira É solteira Ah não é casada Ah mas deve ter namorado Bonita daquele jeito Deve ter namorado Né Ela deve ter namorado Ela é Não Ela é uma vereadora bonita Ela é uma vereadora bonita Com todo o respeito Ela deve ter namorado Então vai lá pedir pro namorado dela Pra ele mostrar a foto Pra vocês Bom De acordo com os vereadores Que estavam próximos Quando aconteceu a bronca E participavam da conversa A confusão teria começado Quando o professor Galdino Quis de volta A um santinho Material de campanha Que teria entregue A vereadora Ele aproveitou a situação Chegou perto da vereadora E foi alisando ela Em cima E embaixo Ou seja Na peitula E também na estrovenga O cara Eu não sei o que deu na cabeça dele Eu não sei o que deu na cabeça dele Ele ao invés de chegar pra ela E falar Ô vereadora Por gentileza A senhora pode me entregar o santinho Que eu entreguei nas suas mãos A senhora pode fazer o favor Por obsequio excelência A senhora poderia Me repassar o santinho Eu quero o santinho de volta Não Ele chegou na vereadora De acordo com a acusação dela Não é eu que estou falando Não vem me encher o saco Ele teria chego pra ela E dito assim Ô mas de outra Mas de outra Mas de outra Nossa eu também estou com uma saliência aqui Que pelo amor de Deus Então vamos lá Mas de outra O santinho Ela falou O que que é isso vereador Componha-se O que que é isso Ele falou Não mas de outra Chega aqui O santinho Eu quero o santinho É mole o troço desse É brincadeira uma coisa dessa Bom Chegou perto Foi alisando E tal E os vereadores disseram Que notaram O constrangimento Por parte Da vereadora Aí eles se aproximaram Se aproximaram E disseram Ô vereador O que que está acontecendo O que que é isso Nesse momento O vereador teria criado Uma situação Dizendo Ela está querendo me coagir Ela está querendo me agredir E daí ele partiu Pra cima da vereadora Quando então Os vereadores Que estavam perto Tiago Gevé E outros vereadores Seguraram O vereador Galdino Pedindo que ele saísse Da sala Ele não pode ser certo Da cabeça Disse o vereador Rogério Campos Do PSC Que também estava Dentro da sala Na gestão anterior Professor Galdino Chegou a responder A três inquéritos Instaurados No Conselho de Ética Da Câmara Municipal De Curitiba Por assédio Racismo E quebra de decoro Parlamentar Todos esses inquéritos Foram arquivados E agora ele volta Errar novamente Pelo amor de Deus Vereador Galdino Na sua colega Da onde o senhor Tirou a ideia Que a vereadora Carla Pimentel Iria aceitar Uma conduta Como essa Pelo amor de Deus Eu tenho áudio Aqui Pega aqui Marcelo Faz favor Vem cá Ajude papai Pega aqui Pega aqui Não é o de cima Se você colocar O áudio de cima Você vai pra rua É o de baixo Esse aqui Esse aqui Coloca lá o áudio A vereadora Falando Falando Na Câmara O senhor presidente Aconteceu assim 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 Assado Você vai ouvir A vereadora falando Contando a história O que aconteceu Na Câmara Municipal Coloca no ar O que aconteceu ... ... eu assisto físicamente psicologicamente eu da pra domingo na sala de março eu da pra domingo eu da pra domingo Obrigado. Bom, vocês ouviram aí, né, vocês ouviram aí, ela dizendo que foi agredida, não só fisicamente, mas sexualmente falando, e aí ele eu todo momento fazendo sinal atrás, não, não, é mentira, e falando, é mentira, mentira, e aí uma vereadora, eu acho que a vereadora Julieta Reis, se não for a vereadora Julieta Reis, me perdoe, mas uma vereadora ela pegou e deu de dentro, ele falou, deixa ela falar, deixa ela falar, você está errado, deixa ela falar, e aí o professor Galdino ficou só no sinalzinhozinho, não, não, aí no final ele pediu a palavra para tentar se explicar, mas aí já era tarde demais, a guarda municipal foi acionada, o professor Galdino foi conduzido dentro da viatura da guarda municipal até o primeiro distrito policial, e de lá ele seguiria para a delegacia da mulher, e sabe qual é o enquadramento, meu amigo, sabe qual é o enquadramento, lei Maria da Penha, eu vou falar uma coisa para você, eu vou morrer e não vou ver tudo, eu vou morrer e não vou ver tudo, eu não vou ver tudo, olha a conduta, se isso realmente, eu não estou acusando, veja bem, eu não, eu, Ricardo Alexandre, eu já buscava, não estou acusando o senhor, e também não estou dizendo isso porque eu tenho medo do senhor, muito pelo contrário, não me conheço pessoalmente, entendeu, nunca vi seu nome, nem uma garrafa de tubaína, para começar a conversa, então não estou dizendo isso, ah, o Ricardo está dizendo porque ele está com medo, negativo, eu só temo a uma pessoa, quer dizer que nenhuma pessoa, a gente se refere a pessoa, enfim, eu só temo uma coisa na vida, eu só temo a Deus, só a Deus, abaixo de Deus mesmo, mas credo, mas nem um capeta eu tenho medo, então não é por medo que eu estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou lhe acusando de nada, quem acusou foi a vereadora Carla Pimentel, ela disse que o senhor foi para cima dela, a agrediu fisicamente, e a agrediu sexualmente falando, o senhor tentou apalpar a peitula dela, o senhor tentou apalpar a estrovenga dela, o senhor tentou fazer dela um objeto sexual, qualquer, um lixo qualquer, eu não sei com o que o senhor trata dessa forma, mas o senhor tentou tratar, de acordo com a vereadora Carla Pimentel, tentou tratar ela dessa forma, e ela foi para as cabeças do senhor, agora, se realmente isso aconteceu, o senhor me perdoa, dos dois, ou o senhor, ou o senhor, é doente, ou o senhor, é o que diz a sua música de campanha, o senhor é 021. 17 com 54, eu vou para o intervalo comercial, eu volto já já na sequência, e nós vamos destacar aqui, o ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, o procurador-geral do Ministério Público Federal, disse com todas as letras, o Lula é o pai da organização, o Lula é o centro da corrupção na Lava Jato, é um minuto, eu volto já já, não sai daí não. Pessoal, deixa eu falar para vocês aqui na internet, agora eu estou fora do ar aqui na rádio, nós estamos no intervalo comercial, deixa eu dizer para vocês, esse vereador, o Galdino, para quem não conhece, ele sai na rua com a campanha dele, é professor Galdino, é 45, é 021, é isso Marcelo? É 45, 021 e tal. O cara se elegeu, fez uma votação expressiva, sensacional. Desde que ele entrou na Câmara, que ele vem se envolvendo em escândalos e mais escândalos. Agora, eu sinceramente, o que eu falei aqui não é encenação, não é sacanagem não, eu não quero acreditar que um troço desse aconteceu. Agora, se aconteceu, pelo amor de Deus gente, eu acho que está na hora de enrever a nossa Câmara Municipal e quem está lá dentro. Porque toda semana tem um escândalo, toda semana tem um papo diferente envolvendo o vereador. É um que aperta o botão no lugar do outro, é um que dá soco no outro durante discussão por causa de transporte público, é um que dá porrada no outro por causa do Uber. Agora, vereador querendo passar a mão em vereador. Pelo amor de Deus gente, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer na Câmara Municipal de Curitiba. Está na hora da gente rever quem são os vereadores que estão lá. Lamentável. Uma história que eu, sinceramente, eu não imaginava que pudesse acontecer não. É lamentável, lamentável. Bom, deixa eu agradecer aqui o Roberto Albuquerque, o Luiz Carlos de Jesus lá na Fazenda Rio Grande, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, pela atenção. meu querido Vitor Monticelli. Alô Vitor, beijo e abraço no coração, beijo e abraço para você na sua alma, muito obrigado pelo carinho também acompanhando o nosso programa. Alô Mari de Almeida. Alô Mari, beijo e abraço, ó. Beijo e abraço no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E ela disse aqui, eu fiquei com medo de você, você é bravo. Eu não vou aí nesse oitavo andar desse prédio nunca na vida. Você me jogar daí de cima, sair voando comigo daí de cima. Mari, pode ter certeza que eu jamais vou fazer um troço desse. Não tem como, não tem jeito de fazer, tá bom? É só se vier encher o saco. Não é o caso, você não vai vir encher o saco. Se um dia você vier, vai vir para fazer uma visita, uma visita que com certeza vai me deixar muito feliz. Pode ter certeza absoluta. Então não vou me jogar de cima de prédio nenhum com você não, tá bom? Me jogar com o cara, se ele vir me encher o saco aqui, disser que eu estou acusando ele de alguma coisa aí, ele vai ter que aprender a voar. Porque daí nós vamos se jogar os dois aqui de cima, tá bom? Loira, beijo e abraço no coração. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Quem mais está com a gente? Nossa Amarilheira e Maria. Alô Hermine Alino, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Alô Gilda Santos, obrigado pelo carinho. Nossa querida Olga dos Santos Oliveira, lá no Campo de Santana, também acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Alinton Climac em São José, Santa Catarina. Obrigado sempre pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quem mais está com a gente aqui nesta tarde de quarta-feira, é o Marcelo Rodrigues. Eu sei que você está aqui comigo, não precisa mandar recado. Você está aqui na minha frente, estou te vendo. Falando isso, vem cá, para você dar um abraço para o povo aqui. Bem rapidinho, vem cá o Marcelo Rodrigues. Está com uma camisa bonita hoje, hein, velho? Camisa dessa aí, eu tenho que trabalhar um monte para comprar uma igual. Isso aqui é o Marcelo Rodrigues, o idealizador desse negócio de colocar vídeo ao vivo no YouTube. Ele que teve essa ideia, ele que teve essa visão de colocar o vídeo ao vivo no YouTube. No YouTube não, no Facebook. Obrigado, agora vai lá trabalhar. Vai lá, vai trabalhar. Isso, tchauzinho. Gosta de dar um tchauzinho, que Deus. Isso, meu Deus. Está comigo aqui também o meu querido Tyson Aires. O cara do telefone, é ele que faz as ligações, é ele que atende o telefone, é ele que comanda o show aqui na Rádio Mais, nas ligações aqui no 3058-1120, tá bom? E no 9283-1120 também, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar com você que está mandando o WhatsApp aqui para a gente, está mandando mensagem de texto, torpedinho, 9283-1120. Pode continuar mandando, que eu vou falar de você aqui também, tá bom? Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver. Pá, pá, pá. O Ariton já falei. Valeu, obrigado pelo carinho. Alô, Andressa Dauk. Alô, Milton Dauk. Família Dauk, no bairro do Pinheirinho. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de vocês também, viu, gente? Obrigado mesmo, de coração, por vocês estarem comigo aqui, tá bom? Deixa eu falar com o pessoal aqui rapidinho. Eu já volto a falar com vocês aí. O programa já está voltando aqui na Rádio Mais também. Amigos, sou o Vazir Baixarão e Direito. O pessoal da reserva do Exército. Por uma cidade com mais qualidade, votem. Ao Vazir 23, 383 e Turminho 20. Ao Vazir 23, 3, 3, 3, 3, 3. Com ligação TTS, BF, BVM. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é a dor de paz. Rádio Mais, sua porta lá para o Vazir Baixarão e Direito. Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais. O pessoal da reserva do PSD da Coligação Corrente do Bem. E o Rafael Greca do PMM da Coligação Curitiba Inovação e Amor. Aliás, Marcelo, pode ligar já. Liga já para o Ney Leprevô. Liga já para o Ney Leprevô. Para a gente poder... Tá tocando o telefone aí Traz aqui, quem que é? O que que tá escrito aí? Quem que é? Não tem número? Mamãe Deixa eu ver o que a minha mãe quer Ela não sabe que eu tô no ar Alô 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 Minha mãe me ligando Ela não sabe que eu tô no ar Então tá bom Depois eu falo com você Depois a gente conversa Tô direitinho, tô bonitinho Tá bom? São 18 horas com um minutinho agora O Marcelo Rodrigues tá ligando Pro Neyley Prevô Pra gente poder Falar com o candidato Neyley Prevô Candidato à Prefeitura Municipal Aqui em Curitiba Vai um golinha aí, bem? Tá? Ah, obrigado, viu? Bem geladinha Uma coquinha que trouxeram aqui pra gente Pra gente tomar Onde é que eu tava mesmo? Pra onde que nós vamos? Tá aí na linha? Tá na linha o candidato Neyley Prevô? Tá na linha? Não tá? Não conseguiram falar com ele aí? Então vai tentando aí pra gente Entrevistar o candidato Neyley Prevô Enquanto a gente não consegue Falar com o Neyley Prevô Deixa eu falar aqui De uma outra bronca Que movimentou o setor da polícia Nessas últimas horas Aqui no estado do Paraná Foi preso aqui em Curitiba O vereador Professor Galdinho E em Foz do Iguaçu Outro político também Foi levado pra delegacia Trata-se do ex-candidato a governador No estado do Paraná E atual candidato a prefeito Da cidade de Foz do Iguaçu Túlio Bandeira Ele é do PROS Ele foi preso na manhã de hoje Quarta-feira Acusado de associação criminosa Acredite se quiser Associação criminosa O mandado de prisão preventiva Foi cumprido pela polícia civil Do Mato Grosso Com o apoio da polícia civil Do estado do Paraná A polícia informou que a prisão Se deve a uma acusação De crime cometido na cidade De Bras Norte No Mato Grosso do Sul Túlio Bandeira Cumpria compromissos de campanha Quando foi detido E levado para a delegacia Da polícia civil Em Foz do Iguaçu Onde ele foi ouvido Pelo delegado de Plantão Conforme a assessoria de imprensa Da polícia civil Não está descartada a possibilidade Veja bem Olha o que está acontecendo no Paraná Aqui em Curitiba Prenderam o vereador Professor Galdir Que tentou bater e abusar De uma colega Lá na Câmara Municipal E aqui Em Foz do Iguaçu No Paraná também Prenderam O candidato à prefeitura De Foz do Iguaçu Ex-candidato ao governo do estado O Túlio Bandeira De acordo com a assessoria Da polícia civil Não está descartada A possibilidade Da transferência Do candidato Para o Mato Grosso Túlio Tem 43 anos É advogado Formado pela faculdade De Direito Curitiba Foi candidato A deputado estadual Em 2002 Candidato a governador do estado Na última eleição E agora é candidato A prefeitura municipal Da cidade de Foz do Iguaçu Informações não contam De que Túlio fazia parte De uma quadrilha Que invadia Invadia e expulsava Assentados do movimento De trabalhadores rurais Sem terra Em Brasnorte No Mato Grosso Você já ouviu falar Em milícia? Aqueles caras que gostam De invadir o morro No Rio de Janeiro E tal Aquela coisa Toda É mais ou menos É mais ou menos O grupo Do qual De acordo com a denúncia Fazia parte O candidato Túlio Bandeira É maior ou menos? Túlio Bandeira Foi ouvido Pelo delegado De plantão E foi levado Para uma das salas Da delegacia Ele tem Ensino superior Ele tem Faculdade Então logo Ele não pode ser colocado Numa cela comum Como não existe Uma cela especial Na delegacia Ele foi levado Para uma das salas Onde ficou aguardando Decisão do juiz Que foi Comunicado Pelo seu advogado Da entrada lá De um habeas corpus O advogado entrou Com relaxamento de prisão Habeas corpus Na tentativa De que o Túlio Não seja recambiado Para a cidade De Bras Norte No Mato Grosso De onde surgiu O mandado de prisão Que coisa hein gente É Só uma correção Eu falei Mato Grosso do Sul Na verdade é só Mato Grosso Tá O mandado de prisão É do estado Do Mato Grosso E não Mato Grosso do Sul Conforme eu falei anteriormente Tá bom Muito obrigado aí A uns e outros Que está aqui Me corrigindo Agora são 18 horas Com 6 minutinhos Deixa eu sair um pouco Dessa política É É Que coisa né cara Que coisa É político Envolvido com É Sabe É coisa de louco Eu nunca vi coisa igual Na minha vida É candidato Envolvido com o Maracutaia Aqui É candidato Envolvido com o Maracutaia Ali Onde é que nós vamos parar Desse jeito gente Pelo amor de Deus É candidato Fazendo besteira aqui É candidato Fazendo besteira lá É É É Política É vereador É É deputado É Meu Deus do céu Que mundo cão Que nós estamos vivendo Que mundo cão É esse Brasil Deixa eu ir pra boa notícia Deixa eu ir pra boa informação Do dia Eu já ouço O chamado Na nossa linha de serviço O correspondente do dia É o nosso Juliano Goldinha Alô Juliano Boa noite Seja bem vindo O povo eu já volto aí Dá um minutinho Só um minutinho Que eu já volto Tá bom Vou fazer uma boquete Isso aqui já volto Um minuto Um minuto Ele comeu uma coisa saudável Pode ser pagada Na moradia de hoje Em Curitiba É na região Ah, tô bom Pela delegacia De veículos da Polícia Civil do Paraná Três pessoas Estão consideradas foragidas Da juízo Pode ser o telefone dele Pode ser o telefone dele Pode ser o telefone Até hoje Em resposta aos crimes patrimoniais Registrados no primeiro remestre deste ano A Operação Impacto Integra todas as forças de segurança Do Paraná E ainda vou testar Que a Sociedade Brasileira de Imunizações Publicou uma nota técnica Junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia E a Sociedade Brasileira de Pediatria A nota indica a aplicação da vacina contra a dengue Para a população que vive Em reposição de risco para a doença O informe é divulgado no site sp.org.br Faz uma análise da situação da dengue no mundo E comemora a possibilidade de prevenir a doença Por meio da vacina Esses foram os destaques de hoje E Ricardo, as notícias desta quarta-feira 14 do mês 9 Volta a participar amanhã Estamos de frente a uma semana Com informações da União e Curitiba Aqui na programação Todos um forte abraço Ok, ok, ok Valeu nosso Juliano Goldin Quase nasguenta, acorda Valeu, muito obrigado aí ao nosso Juliano Goldin Pela informação, pela notícia Ele volta amanhã a partir das 5 horas Com 15 minutos Aqui no programa Plantão da Mais Na sua Rádio Mais AM 1120 Agora são 18 horas com 8 minutinhos 18 com 8 A nossa produção está tentando contato com o candidato Ney Leprevaux Não está conseguindo contato com o candidato Ney Leprevaux E nós vamos então trazer a entrevista com o candidato Rafael Greca do PMN O candidato Rafael Greca que já está na ponta da linha conosco Nós vamos começar então a segunda etapa das entrevistas em Curitiba Já entrevistamos a candidata Maria Vitória A Xenia Mello O Requião Filho O Ademar Pereira O Afonso Rangel E o Tadeu Venere E agora nós vamos entrevistar o candidato Rafael Greca É a sua Rádio Mais Nas eleições municipais 2016 Eleições 2016 Obertura total pela Rádio Mais A Rádio Oficial das Eleições Oferecimento Guaraná pelo Ano Power Transformando a sua vida em saúde e disposição Pone 4007-2030 Freole Autopeças Comércio de peças automotivas Rua Castro 92-3-3-8-3-27-27 Em São José Dos Pinhais Olha a condução 18 horas com 10 minutinhos agora em Curitiba 18 com 10 na capital do estado do Paraná E eu já tenho na ponta da linha comigo O candidato à Prefeitura Municipal de Curitiba Rafael Greca Do PMN Da coligação Curitiba Inovação e Amor O Rafael Greca que já foi prefeito em Curitiba Foi prefeito durante 8 anos Fez ótimos serviços Ótimos trabalhos Voltados à população curitibana E agora ele volta Tentando mais uma vez Ser o prefeito Da capital de todos os paranaenses Vamos acompanhar então A entrevista com o candidato Rafael Greca Para você que está acompanhando Pelo Facebook Essa entrevista Ela foi gravada Eu gravei ela um pouco antes De começar o programa Porque o candidato Rafael Greca Tinha um compromisso Um compromisso político E não ia poder entrar ao vivo com a gente Então eu fiz gravado com ele Antes de começar o programa Tá bom? Então a entrevista Que você está ouvindo no fundo É uma entrevista Que foi gravada Antes do programa Você deve estar pensando Esse cara é louco Tá tomando Coca-Cola Apresentando o programa E tomando Coca-Cola Mas não é gente Tá um calor aqui dentro desse estúdio Que vocês não tem noção E aí chegou aqui Uma Coca-Cola gelada pra gente E nós estamos tomando Tá eu tomando Marcelo Os e outros Todo mundo tomando uma coquinha Então não liga não Tá bom? Vai uma coquinha gelada aí não Esse é um assunto Que o senhor prioriza Então eu quero saber O que é que o senhor pode fazer Pode falar Tá desligado? Tira o que? Não, deixa aí Deixa rolar O povo ouviu lá na casa Lá também Não sei se pega o som aí Deve pegar, né? Deve pegar Coi de louco O que? O que é bagunçado? Vai melhorar Calma, calma Isso aqui é experimental Isso aqui é experimental Vai melhorar Vai melhorar Deixa eu Enquanto tá rolando A entrevista aqui Deixa eu falar pra você O seguinte Você que acompanha aí É no Facebook Tem a página oficial Do Ricardo Alexandre Jabuticaba Tá? Essa página Ela foi criada Pelo Vinícius Quetz Loures Que é morador Lá em Santa Maria No Rio Grande do Sul O Vinícius criou a página Ricardo Alexandre Jabuticaba É Ricardo Alexandre O Jabuticaba, né? A página oficial Então você entra lá Na página oficial Curte a nossa página oficial Deixa lá as suas postagens Deixa as suas postagens lá Me ajude, gente Me ajude Venha comigo Vamos tornar aí O programa Plantão da Mais O programa mais conhecido Da internet Em breve, inclusive Já estou conversando Com alguns empresários Proprietários de emissoras De televisão Na internet Nós vamos fazer um programa De televisão Na internet Então isso é só um experimental O que nós estamos fazendo aqui É um experimental É pra que você possa ver O que eu estou fazendo aqui Do outro lado do microfone Tá bom? Então me ajudem Me ajudem Eu quero que vocês Saiam curtindo bastante Os nossos vídeos Saiam curtindo bastante A nossa página Divulguem pros seus amigos Pra que a gente possa Tornar o Plantão da Mais É muito grande Também assim como ele é Aqui no rádio A gente tornar ele muito grande Através da internet Aqui no rádio Não tem pra ninguém Das 5 e 15 Até as 19 horas Até as 7 horas da noite O programa Plantão da Mais É líder absoluto em audiência Não tem pra ninguém Nós estamos matando a pau É primeiro lugar Absoluto em audiência O pessoal pede pra eu falar Fala que é primeiro lugar no Ibope Não Aqui não tem nada de Ibope Ibope é pra quem paga Ibope é Se o Ibope receber mais Da Rádio Mais A Rádio Mais Vai ser a primeiro lugar no Ibope Se o Ibope receber mais Da Rádio X A Rádio X Vai ser primeiro lugar no Ibope Se o Ibope ganhar mais Da Rádio Y A Rádio Y Vai ser primeiro lugar no Ibope Então o negócio dos caras É dinheiro Eles não estão afim De medir a audiência Eles não estão afim De medir Quem é que realmente Tem audiência Quem é que realmente É ouvido pelo povo Em Curitiba Na região metropolitana No Paraná O negócio dos caras É conversinha furada De grana Sabe É Recebeu Caiu na conta A Rádio tá no primeiro lugar Se não cair na conta Não tá em primeiro lugar Então a Rádio Mais Não paga Ibope Nós não pagamos Ibope Então os caras Nem colocam nós No Ibope Né Então Nós temos outras maneiras De saber Se nós temos audiência Ou não E nós temos Uma maneira Que é 100% confiável De saber Se nós temos audiência No canal aberto Vão se abrir E nós vamos fazer Esse programa também Acontecer na televisão No canal aberto É só vocês aguardarem Logo logo Tudo isso vai acontecer Tá bom? Nosso querido Luiz Forasteiro Alô Luiz Forasteiro Beijo e abraço do coração Obrigado pelo carinho A Ivonete Sorrentino Acompanhando o nosso programa Obrigado pelo carinho Grande Ivonete Sorrentino Muito obrigado sempre Por vocês estarem junto Conosco Aqui na sua Rádio Mais Na internet mundial também Muito obrigado pelo carinho Viu? Deixa eu dar uma proseadinha Rapidinho aqui Com o pessoal do Facebook Já vamos conversar Mas aí já tô voltando A A Tá acabando né Marcel Tá acabando a entrevista já né Tá acabando Tá acabando a entrevista Daqui a pouquinho eu volto É Trazendo mais do setor Policial pra vocês Acompanhem Eu vou tá mexendo aqui No 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 teclado No computador Tomar um golinho de coca Antes também É bom né Eu já rotei Quase umas duas No microfone já Eu já pedi pra eles Trazerem água É Qualquer outra coisa Mas eles trazem coca Eles querem que eu dê um ro Aqui no microfone Da Rádio Mais Né Aí eu dou uma rotada aqui O Ricardo Chávez Tá ouvindo o programa em casa Eu ó Hã Hã Que que é Aham Uma trolha desse tamanho aqui ó O cuidado que vocês tem comigo Dá pra ver o cuidado Que vocês tem comigo Outro dia Tropecei aqui dentro da rádio Quase Quase que eu rachei a cara Aqui na parede Aí ao invés deles virem me juntar Não eles ficaram dando risada Ficaram todo mundo dando risada Dentro da rádio Tinha uns quatro Cinco aqui dentro Ao invés deles me juntar Ajudar Né Não Começaram a dar risada Aí vem uns e outros ali E fala pra mim Ai A gente cuida de você Então tá bom Vou depender do cuidado de vocês Meu nego Tu é ferrado É Não tem 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 Pois é Mas aí o prefeito Ele diz o seguinte Eu peguei uma prefeitura Quebrada Peguei uma prefeitura Sem deceita Sem condições Aí vem a pergunta Como é que você tem A administrar essa área financeira Para de repente não cair Nesse mesmo assunto De dizer que não Não tem 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 Nós vamos Disnuir Secretaria Vamos Requalificar E vamos Com esse O que é De 8 1.8 300 Níveis de reais Dar Com a Dada A Prefeitura Nós vamos Dizer Para de repente O que conseguimos Fazer A população Eu terei Um prefeito Sucessivo Necessário E assim Talvez eu não Faça tudo Mas eu Sarei Com mais Que não Puseram E fazer Um pouquinho De cada vez Nós Desenharíamos O que é 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 Gente Pelo amor De Deus Manda É Ô Marcelo Atenda aí Pelo amor De Deus O JP Tá ligando Aí pra gente O JP Tá ligando Pra gente JP Pode ligar Pode ligar Porque o Marcelo Vai atender você Agora Pode ligar O JP Tá na linha Tentando falar Com o Marcelo Veja o que o JP Quer Que o JP Quer falar Pra mim Sobre o Ney Alô Jotinha Abraço No coração O grande JP Um dos grandes vereadores Que nós tivemos Em Curitiba Não foi deputado Estadual Por poucos votos Faltou pouco voto Pra ser eleger Deputado estadual No Paraná Deputado federal Inclusive Também O JP Que é sensacional É do mesmo partido Que eu tô PSC Partido Social Cristão Tá bom Jota Beijo e abraço No teu coração Quem mais tá com a gente aí Atenda aí Que ele vai ligar Pra você Exatamente Exatamente Então tá bom Marginal da Diângua É muita ligação Deixa eu ver aqui Sim Sim Atrás Dos parques Dos reservais Da instrução Da camineta Poder Contruir Contração Comcas 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 O que é isso Ele tem uma ideia Que um grande Pai Do novo Ao novo Do sul Do sul Com novo Eixo De desenvolvimento Procreditar Composição Pra esse lugar Melhorar Vamos Se eliminar A casa Do guarda Eu não sei o antigo que é o problema eleitoral. Lugares como o Solanova da Câmara do Rio, que está abandonado a obra, vai ligado. É a obra que não termina a Câmara do Chão. O meio da fila toda, em vários lugares da cidade, na partida do Rio de Janeiro, na partida do Rio, entre os tomados do Rio de Janeiro, respondendo aqui o Vinicius Guedes Lorenzi, está o JP aqui comigo. Tá certo? Quem mais está com a gente aqui? Jota? Quanto tempo tem? Eu não sei o que é. Fala, meu irmão, vamos falar um pouquinho para você. 27 mil casas, entre casas, lotes, apartamentos, filas de um fio, apontam de merecer, na época, que a Ordo, que é, que é mundial de hábitas, e salários com dicas, no meio de outubro de 1990. Então, beleza. Se você conseguir... Em 1990, 2002, 2002... 2001, 2002, 2007, ok? ao autor do engenheiro do meu colégio. Você precisa gravar, inclusive, para não ficar muito, né? Porque eu não estou ouvindo. Se ele quiser gravar, pode gravar. E você, Roberto, como é que está? Para a banda de perto do meu colégio, que dividiu uma quadrinha do dedo. Eu sou o meu fotógrafo. A minha ideia é que o seu vídeo, o Nicolás do Jovem, o outro tem caso de publicidade. A gente tem que fazer uma quadra, claro. Tem que ficar com muita alegria. Para o seu vídeo, eu vou voltar. Ok, candidato, o nosso problema realmente é tempo. Eu quero agradecer a sua participação. Quero agradecer o fato do senhor ter nos atendido nesta tarde de quarta-feira. Quero desejar ao senhor uma campanha satisfatória e que o senhor realmente consiga alcançar todos os seus objetivos. Candidato. Obrigado. O senhor, Alexandre, o que é que nós desejamos estar cometida? É o senhor da nossa, do nosso corpo, para fazer o melhor para a cidade de todos nós. O amor é a condição do seu. Um abraço para vocês e um ouvinte da Rádio Irmã. Ok, vocês acompanharam aí a entrevista com o candidato Rafael Greca do PMN. O candidato Rafael Greca, que gravou a entrevista comigo antes do programa Plantão da Mais entrar no ar, que ele tinha um compromisso político justamente no horário do programa. Então, o candidato Rafael Greca do PMN da coligação Curitiba Inovação e Amor. Eu desejo uma boa sorte, uma campanha satisfatória ao candidato Rafael Greca. Com relação ao candidato Ney Leprevô do PSD, da coligação Corrente do Bem, o candidato Ney Leprevô, infelizmente, não vai poder participar mais uma vez da nossa entrevista aqui, para fechar essa segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Curitiba. O candidato Ney Leprevô foi chamado às pressas pelo partido para uma reunião de última hora. Isso porque teria um novo debate, parece que na televisão, para acontecer. E aí o debate parece que não vai acontecer. E o Ney Leprevô, então, teve que ir urgente para esta reunião do partido. Eu entendo, tem toda a nossa compreensão, o candidato Ney Leprevô. Eu conversei com o nosso querido José Aparecido Alves, o nosso querido JP. O JP está assessorando, inclusive, o candidato Ney Leprevô. E eu expliquei ao JP que ele pode, inclusive, estar gravando com a gente amanhã essa entrevista, se assim ele achar melhor. O importante é que a Rádio Mais dê o mesmo direito para todos os candidatos, salvo aqueles que não querem participar. Como foi o caso, por exemplo, do candidato Issam Hussein de Araucária, que preferiu não participar das entrevistas. O motivo que ele deu é um motivo completamente fora da casinha, mas tudo bem, é um motivo dele, não tenho nada a ver com isso. Se ele não quer falar aos eleitores dele, não sou eu que vou forçar ele a falar. O interesse não pode ser meu, o interesse tem que ser dele. Quem tem que querer falar aos seus eleitores é ele, e não eu. O candidato Gustavo Fruitt, atual prefeito de Curitiba, também optou por não falar nesta rodada de entrevistas da Rádio Mais, também respeito à opinião dele. Se ele não quer falar aos eleitores dele, não sou eu quem vou ficar implorando, pelo amor de Deus, que ele fale. Quer falar? Fala. A Rádio Mais está abrindo espaço igual para todos os candidatos. Quem quer falar? Fala. Quem não quer falar? Paciência. Não é verdade? Quero agradecer demais a assessoria do candidato Ney Lemprevô, meu querido José Aparecido Alves, o JP, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração de ter ligado e ter nos comunicado com relação a esse compromisso de última hora do candidato Ney Lemprevô. Com relação ao Rafael Greca, muito obrigado a ele e a toda a sua assessoria, que nos atenderam muito bem, foram muito gentis, a entrevista foi pro ar, quero desejar uma boa campanha, uma campanha satisfatória a todos vocês aí. Agora são 18 horas com 25 minutinhos, eu vou para o intervalo comercial, é bem rapidinho o nosso intervalo, na volta do intervalinho comercial vou falar de um corpo, o corpo de um homem cabeludo que foi encontrado dentro de um córrego no município de Araucária. Neste mesmo córrego, a questão de duas semanas, foi encontrado também o corpo de uma jovem que ficou desaparecida 17 dias. Por que será que estão levando os corpos para este córrego? O que é que tem ali? É o local de desova de corpo? Essa moça foi a enxurrada que levou? Esse homem foi a enxurrada que levou? Ou alguém está desovando o corpo naquele local? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu volto com essa e outras que movimentaram o setor da polícia. Um instante só, eu volto já já. Pessoal, outra coisa, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Só da hora van, eu já vou falar com vocês aí da internet, só um minutinho. Opa, é hora de acertar o reloginho com a van, agora 18 com 16, boa noite para você. Com 26, cacete. Com 26. Tá vendo? Vocês me deixam louco, me deixam louco. Com 26. Não, com 26, eu falei 16. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu faço assim, esse sinal quem fazia era o Luiz Carlos Alborguete, o Cadeia. Ele foi quem lançou esse sinal na televisão. Então, cada vez que ele ia sair para um bloco comercial, cada vez que ele ia sair, encerrar o programa, cada vez que ele ia chamar alguma coisa, ele apontava o dedo assim. E esse foi um costume que eu peguei com o Alborguete. Tem outros apresentadores, inclusive apresentador de televisão, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, enfim, que fazem esse mesmo sinal. Então, de repente, amanhã os caras vão ver na televisão esse vídeo e vão dizer assim, ó, o Jabuticaba está imitando a gente, o Jabuticaba está me imitando, ó, o Ricardo me imitando lá, ó. Tá vendo? Tá imitando eu. Não, eu não estou imitando você. Eu estou imitando o gesto que o meu professor, no rádio e na televisão e na internet, o saudoso Luiz Carlos Alborguete fazia, tá? Ele colocava o dedo para frente assim, inclusive para tirar fotografia. E eu, durante 10 anos trabalhando com ele, acabei pegando esse mesmo costume que o Alborguete, tá bom? Então, eu não estou imitando vocês aí do rádio, da televisão, no Curitiba, no Paraná, no Brasil, não estou imitando vocês não, tá bom? Se eu estiver imitando alguém, pode ter certeza que esse alguém é o já falecido e saudoso Luiz Carlos Alborguete, tá bom? Se não, amanhã os caras estão enchendo o saco aí nas redes sociais, ah, você viu o fulano imitando lá o Beltrano do programa tal? Ah, o fulano imitando o ciclano do programa tal? Não estou imitando vocês não, tá bom? É o negócio que o Alborguete fazia, quem lançou isso na televisão foi o Alborguete e eu peguei esse costume com o Alborguete, tá bom? Só pra explicar, senão depois eu fico enchendo o saco É, 18 com 28 agora na capital paranaense, 18 horas com 28 minutinhos na capital do estado do Paraná Eu estou aqui só pra internet por enquanto, tá? É, pelo Facebook, aqui na rádio eu estou com o intervalo comercial no ar, tá? Só uma coisa que eu não estou gostando desse negócio que é o seguinte Quando eu saía do intervalo comercial, quando eu saía pro intervalo comercial Eu ficava quietinho aqui, ó, digitando, teclando com o pessoal, né, da internet E agora eu tenho que ficar falando direto, eu quero saber que horas que eu vou descansar Quero saber que horas que eu vou sossegar, garganta São 29, na capital do estado do Paraná, você está acompanhando o programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade, com credibilidade, aqui na sua Rádio Mais AM 1120, a emissora que mais cresce em audiência E a emissora que com certeza mais ouve você Deixa eu falar aqui do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva Outro dia eu falei, nosso querido, meu Deus do céu, teve gente que ficou brava Que teu querido, você está ficando louco? Falar que o Luiz Inácio Lula da Silva é querido? Não, ele é querido, gente, ele é querido, ele fez um bom governo, não dá pra, né A gente não pode ser hipócrita e a gente não pode ser egoísta Em dizer que o governo do Lula foi de todo mal, né Teve seus tropeços, mas ele teve grandes acertos O país caminhou, o país de certa forma prosperou, né No governo do Luiz Inácio Lula da Silva Lamentavelmente a sucessora dele é que não soube conduzir as coisas A quem fez a besteira foi a sucessora dele Isso eu estou falando em termos de governô Agora vamos falar do governante? Então vamos lá Luiz Inácio Lula da Silva Foi apontado pelo procurador do Ministério Público Federal Como sendo o grande general Da propinocracia Você já ouviu falar de propinocracia? Nem eu, primeira vez Da propinocracia que aconteceu dentro da Petrobras Pra não dizer a roubalheira, a afanação na cara dura que aconteceu na Petrobras Presta atenção aqui, ó O procurador Delton Dallagnol Coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato Classificou nesta quarta-feira, dia 14 O governo Lula De propinocracia Lula e outros sete investigados foram denunciados Por corrupção, lavagem de dinheiro E acredite se quiser Formação de quadril Na Operação Lava Jato Deltan Dallagnol Acusa o ex-presidente da República De ter recebido pelo menos 3 milhões e 700 mil reais em propinas O procurador Dallagnol Afirmou que a propinocracia Se concretizou e se caracterizou No governo Lula Por três grandes propósitos Governabilidade corrompida Perpetuação criminosa do PT no poder E enriquecimento ilícito de agentes públicos A propinocracia É o governo regido pelas propinas Afirmou o procurador O esquema de propinas Segundo o procurador Do Ministério Público Federal Buscou dar ao próprio Partido dos Trabalhadores Uma perpetuação criminosa No poder por meio da formação De colchão de recursos usados Em campanhas eleitorais Essas provas Que hoje a Polícia Federal tem Que hoje o juiz Sérgio Moro tem Demonstram que Luiz Inácio Lula da Silva Era o grande general Que comandou a realização E a continuidade da prática dos crimes Com poderes para determinar O funcionamento E se quisesse Para determinar a sua interrupção Ou seja O que é que quis dizer aqui O procurador do Ministério Público Ele disse o seguinte O Lula Meu amigo Minha amiga Presta atenção No que eu vou dizer para você O Lula Ele sabia Que estava acontecendo A ladruagem Dentro do Brasil Ele sabia Que estavam roubando A 3x4 O nosso país Você pediu para eu acender a luz A minha careca ficou lustrosa Aqui Está vendo Parece que tem Um foco Aceso Bem no meio da minha testa Está vendo É brincadeira Apaga a luz Pelo amor de Deus Isso Então é o seguinte O chifre Quem tem é aquela queima Da tua irmã Ela deve ter um chifre Do tamanho do jegue Assim Então é o seguinte Marcelo faz o favor Tira para fora ali E tranca a porta Pode colocar para a rua Pode colocar para a rua Tem nada para fazer aqui Já terminou o teu horário 5 horas da tarde Termina o teu horário Então você vaza daqui Faz o favor A procurar o caminhão Que caiu de cima A procurar o que fazer da vida Eu vou começar A caguetar todo mundo aqui Eu não sou cagueto Não gosto de cagueto Mas eu vou começar A fazer delação premiada Aqui Vou caguetar todo mundo Falar para o Ricardo Chávez Amanhã Quantos ficam aqui dentro da rádio E o que que ficam fazendo Aqui dentro da rádio Então é o seguinte O que que o procurador Do Ministério Público Quis dizer Com isso tudo O Lula Quando chegou no governo Ele montou Um grupo de pessoas E dentro deste grupo Um esquema de corrupção 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 essa Que ele poderia acabar Quando ele quisesse E poderia aumentar E dar mais ênfase Da maneira que ele quisesse O Lula sabia De tudo o que acontecia Em termos de corrupção Não acabou com isso antes Porque não quis Isso de acordo com o Ministério Público Outra coisa Outra coisa O Lula Ele estava tentando Arrumar um jeito Ele estava englobando ali Vários setores da política Para que o PT Pudesse se perpetuar No poder A intenção do Lula É que a partir Da sua eleição Do seu primeiro mandato O PT Jamais saísse do poder Jamais saísse Da presidência da República E aí então A roubalheira ia continuando Claro que A coisa saiu Dos trilhos O trem desencarrilhou Não era para ser Da forma como foi Era para ir roubando Um pouquinho de cada vez Entendeu? Um pouquinho na segunda Um pouquinho na terça Um pouquinho na quarta Um pouquinho na quinta Um pouquinho na sexta Sábado e domingo Dá um descanso Segunda vem com força total E tal Mas alguém meteu o pé Pelas mãos Quem é esse alguém? Hã? Quem é que Veio depois do Lula? Quem é que Sucedeu-se Ao Lula? Hã? Meteu o pé Pelas mãos Botou tudo a perder Deu para entender Mais ou menos O que quis dizer O Ministério Público? A Lava Jato Denunciou Formalmente Luiz Inácio Lula da Silva A ex-primeira Dama Da República Marisa Letícia O presidente Do Instituto Lula Paulo Ocaboto O empresário Léo Pinheiro Da OAS Da OAS E dois funcionários Da empreiteira OAS E ainda Outros dois Investigados Cujos nomes Não foram citados Na denúncia No Ministério Público Não é eu Que estou falando Quem está falando É o procurador Deltan Dalanhol Que é do Ministério Público Federal Por que o Lula não acabou com o esquema de corrupção? Porque ele era um dos beneficiados Ou seja Se eu acabar com a brincadeira da rapaziada Eu também não vou pegar a bola Eu também não vou poder jogar Então eu vou deixar o pau comer Eu vou deixar o bicho pegar O que o Lula não imaginava É que a Dilminha Assumindo o governo Fosse colocar tudo a perder Fosse colocar tudo a perder Você entende? É mais ou menos por aí Bom O funcionamento do Mensalão E da Lava Jato Dependia não só do seu poder como governante Mas também do seu comando Como líder partidário De acordo com o doutor Dalanhol Sem o poder de decisão de Lula O esquema seria impossível Ninguém tinha coragem de fazer nada Ninguém tinha coragem de movimentar nada A última palavra era a do Lula Você assistiu a novela da Globo Que passou recentemente aí? Você assistiu? Eu não lembro o nome da novela Se alguém tiver o nome da novela aí Me passa aqui no Facebook Mas passava uma novela na Globo Em que existia O pai da facção Não tinha o pai da facção? Tinha onde? O pai da facção Pois é Coloca aí esse negócio da Lava Jato Como se fosse uma facção criminosa O Lula é o pai da facção E agora está comprovado Comprovado Pelo Ministério Público Federal A regra do jogo O nome da novela Você tem certeza que é a regra do jogo? A regra do jogo De acordo com o Marcelo Rodrigues A regra do jogo É o nome da novela Que passava na Rede Globo E que tinha E que tinha O O O O tal do pai da facção Que é o Lula Que é o Lula hoje O pai da facção Tá? É 18 com 40 agora em Curitiba Eu vou para o intervalo comercial Bem rapidinho E eu já volto na sequência Trazendo para você detalhes É De outras broncas Que movimentaram o setor da política Da polícia E também do trânsito em Curitiba E região metropolitana É bem rapidinho JP Anota aí 9822 2827 9822 2827 JP Abraço Podem rodar Eu volto já já O Vinícius Só para lembrar você Eu já vou dizer para você O que é que eu sou Tá bom? Você fica frio aí Ô maladragem Não é que a mão está tirando Com a minha cara Entendeu? Porque eu não tenho tempo De estar assistindo novela não Tá? O Vinícius está falando aqui para mim Dando risada Ah, eu pensei que você fosse noveleiro Pensei que você fosse Chegar de uma novela Com perninha cruzada e tudo Eu já vou dizer Quem é que cruza as pernas Para assistir novela Tá bom? Seu Vinícius Quetos, Lourenço Hã? Dor de dente Hã? É Deixa eu ver aqui O Edson Villela, o taxista Tá junto conosco também, viu? Esse eu vou te contar, viu? É... Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Ah, isso é o Julio Jamboliano Ele deu um abraço Ele deu uma luta do ML E, finalmente, eu ouvi O nome do João Gote E eu conheço Por isso passei idade Um abraço Ah, beleza Valeu, meu querido Obrigado, viu, bem? Obrigado pelo carinho Quem mais tá com a gente aqui? Tá de coisa, mas tá ali Olá, equipe da Rádio Mais Eu preciso de ajuda Dos ouvintes A minha casa Tá bom Depois eu vou ler isso aqui É... Quem mais? Olá, boa noite Boa noite Tudo bom? Tudo bem É... O Zé Eu tenho um plano de 500 minutos Só usa 350 E eles não acumulam Como é que fica? Perguntou o Zé Tô ligadão aí Disse o Zé Valeu, Zé Obrigado pelo carinho É... Registra a minha audiência, Ricardo É o Lino Vicente De Souza No bairro Uberaba Valeu, Lino Vicente Valeu, obrigado, meu carinho Quem mais tá com a gente aqui? É... Tudo que você falou do Lula É verdade Ele foi um herói É o Bill do Cid Cercado Também não exagera, né, Bill? Também não exagera Dá menos, né? Menos Herói também já Acho que é um pouquinho demais Né? Daqui a pouco vocês vão querer dizer Que o Lula foi Jesus Cristo na Terra Né? Também não é assim também É... Não é tudo aquilo que vocês estão pensando Viu? É... Valeu, JP Valeu, obrigado É... Sim É... O pai da facção era o Gibson Interpretado pelo José de Abreu O mesmo que cuspiu na cara dos clientes Num restaurante E tal Ele era o pai da facção Tá bom? Queria saber o nome da novela É... Não consegui te ver ao vivo Estou com internet móvel Disse aqui a Marilene Maria Tá bom, Marilene Maria Beijo e abraço Obrigado pelo carinho Quem mais está com a gente aqui? Tá ali coisa Goste, tá ali Tudo bom, Ricardo? Como é que você faz? Pra ver que hora É... Tá bom Depois eu leio isso aqui também Deixa eu ver aqui É... Davi Basso Alô, Davi Basso Já adicionei você Obrigado pelo convite Cleusa Alice Vicente Alô, Cleusa Beijo e abraço no coração Já adicionei você também Obrigado pelo convite Da nossa querida Cleusa Tá? Tá adicionando a gente aqui Mora em Curitiba É de Grandes Rios Opa! Valeu Obrigado pelo carinho, viu? Quem mais está com a gente aqui? Papapá E tatatal E papapá Tá bom Estamos voltando aqui pela Rádio Mais Agora em Curitiba São 18 horas com 44 minutinhos 18 com 44 na capital paranaense Deixa eu dar um beijo Um abraço bem rapidinho aqui, rapaz Na alma, no coração Dos nossos amigos e amigas Que estão acompanhando o programa Plantão da Mais Nesta tarde de quarta-feira Deixa eu ver aqui Pelo WhatsApp 9283 1120 9283 1120 É... O nosso querido É... É... João? É João? Cadê aqui? Ah, o Diego Diego? Valeu Diego Beijo e abraço no coração Ele está falando de um corpo Que eu falei hoje pela manhã No programa do Ricardo Chave Deu um apoio pra gente aí Valeu Valeu Diego Obrigado Olá equipe da Rádio Mais Eu preciso de ajuda dos ouvintes Minha casa desabou Preciso de tábuas usadas Ou uma casa para retirar do local Trabalhamos muito Mas não temos condições Somos... É... Como é que é? Somos da reciclagem É a Débora Podem vir Ver a verdadeira situação em que me encontro 8-7-8-4-4-7-7-1 Você tem... É... 4-7 não Perdão 8-7-7-1 Você tem tábua pra doar aí, não? Você tem tábua pra doar? Ou de repente uma casa de madeira Que você pode desmontar Quer tirar do lugar? Né? Ajuda aí a nossa... A nossa colega A Débora, né? Nossa amiga De... 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 De programa aí Que ela tá precisando, viu? Ela... Ela é ouvinte nossa É nossa amiga de trabalho É ouvinte nossa De todos os dias aí Né? E ela tá precisando Desabou a casa dela Ela tá numa situação complicada 8-7-8-4-8-7-7-1 Anota aí o telefone, ó 8-7-8-4-8-7-7-1 É o telefone Da nossa querida Débora Você vai conseguir, viu Débora? Fique tranquila aí Que se Deus quiser Você vai conseguir O madeiramento Que você tá precisando, tá? É... Quem mais está com a gente aqui? Pá, pá, pá Olá, boa noite Tudo bom, Ricardo? Estou na escuta Não perco o programa seu É o Joel Valeu, Joel Obrigado pelo carinho Alô, Ricardo Aqui, ó, o Zé Tô ligadão Valeu, Zé Beijo e abraço no coração Obrigado pelo carinho É... Registra a minha audiência aí, Ricardo É o Lino Vicente de Souza No bairro Uberaba Alô, Lino Vicente Beijo e abraço no coração Obrigado sempre pelo carinho Obrigado pela audiência O pessoal aí do Rei dos Freios No bairro do Sítio Cercado Obrigado também pelo carinho Obrigado pela audiência Eu vou pro intervalo bem rapidinho Eu volto já já na sequência Não sai daí não Continua comigo É rapidinho Pessoal da internet Já volto Bem rapidinho Um minutinho Obrigado pela audiência Obrigado por assistir Vou lá ver já volta O que aconteceu? Aqui você pode mandar um abraço Para todo mundo Você já viu lá Então aqui Grande Você Viu Isso Você vê todos os comentários Aqui eu posso ver Um peixe Que é o teu lado Aparece todos aqui Só aparece aqui Ah tá Então beleza Esse seu delírio Que é um grande É primo da minha mulher Quer dizer Na verdade A mulher dele É primo da minha mulher Hum Tô de volta gente Tô de volta Só fui tomar um Um assunto ali Com uns e outros E com o Marcelo E já voltei Tá bom É Deixa eu ver aqui É o filho Me diz uma coisa Tu é caraca mesmo Ou tu raspa o cabelo Nunca perguntei isso pra ti Eu acho Eu acho Eu não sei não Mas o Vinícius Eu não sei não Mas você deve Hã? Será que não? Será que não? Não Porque ele se interessa Por cada coisa Ele quer saber Se eu sou careca mesmo Ou se eu rapo a cabeça E tal Hã? Tá feio? Tá feio? Não, não tá feio não Né? Não tá feio Mas tá claro Essa luz ali É muito forte Quando nós for fazer amanhã Pera aí Deixa eu acender essa outra aqui Pera aí Apaga essa lá Apaga lá Deixa eu ver Não Agora ficou aqui em cima Aqui da careca Apaga lá Pera aí Apaga lá Apaga lá Não, agora ficou muito escuro Né? Assim não dá Tem que ser assim Cadê? Cadê a luz? Cadê a luz, Marcelo? Pelo amor de Deus Acende esse troço aí Pelo amor de Deus Aí, agora voltou ao normal Ficou escuro demais Eu uso livre Ficou escuro demais É... É... Onde que eu tava mesmo, filho? É... Ah, ô Vinícius É... Eu rapo a cabeça, tá? Eu rapo Eu deixo bem rapadinho Direitinho Faço a barba aqui Aqui do lado Aqui tudo certinho Aqui assim Aqui, ó Faço o contorninho Tudo certinho Tem um fiozinho branco, tá vendo? Dá pra ver um fiozinho branco aqui, ó Tá vendo? Tudo branquinho e tal Bigodinho também e tal Tô ficando velho, velho O pau tá comendo do meu lado Tô ficando velhinho É, não é fácil não Tô ficando velhinho Mas é um velhinho charmoso até, né? Não é, não chega a ser ruim, não Não chega a ser complicado, não É... É... Olha lá, tô dizendo Ó o Vinícius aqui Nossa, você tá estilosinho Hum... Isso deve dar uma agasalhada Que eu vou te dizer Uma coisa É... São 18 horas com 50 minutos agora Tá quase na hora de terminar o programa Tá? Já tô voltando do intervalo comercial Tem mais um intervalo comercial ainda Já tô me avisando aqui É... 41 e lá vai Pedrada Valeu Deixa eu ver aqui O que nós vamos falar agora Deixa eu ver aqui Ah, vamos falar do corpo lá de Araucária? Vamos falar do corpo de Araucária? Então lá Olha, são 18 horas com 50 minutinhos 18 com 50 na capital do estado do Paraná O corpo de um homem ainda não identificado Foi encontrado em Araucária Na região metropolitana de Curitiba O corpo de um homem cabeludo Que aparenta ter idade mais ou menos de 30 anos Foi encontrado dentro do Rio Iguaçu No bairro Guajuvira, no município de Araucária Na região metropolitana de Curitiba No início da tarde de hoje, quarta-feira Equipes do corpo de bombeiros e da Polícia Militar Fizeram o resgate após o uso de uma pequena embarcação A vítima Pesa adesão A vítima Usava calça jeans e camiseta preta A polícia apura Se ele foi vítima de homicídio Ou se teria caído Dentro daquele córrego de repente Por ter sofrido mal súbito O local em que ele foi localizado É o mesmo que na semana passada Foi encontrado o corpo da jovem Karine dos Passos Sampaio, 24 anos de idade Que estava desaparecido de casa Há 17 dias O homem encontrado morto hoje, quarta-feira Não portava documentos E pode ser um jovem Que estaria também desaparecido Na região de Araucária O corpo foi recolhido Ao Instituto Médico Legal E agora é claro Você que tem familiares Na região da Araucária Na região metropolitana de Curitiba E de repente teu familiar saiu de casa Está desaparecido Não voltou mais para casa Tem essas características É cabeludo Estava trazendo uma camiseta preta Uma calça jeans Dá uma chegada no Instituto Médico Legal Para você tirar as suas dúvidas Deus abençoe que não seja Deus abençoe que não seja Agora certamente Uma família deve estar chorando Nessa hora Uma família deve estar chorando Certamente Uma mãe, um pai Uma esposa, um filho Deve estar chorando nessa hora Porque com certeza Algum familiar Esse desconhecido Ele com certeza tinha Que coisa hein gente Que violência hein Que violência É o segundo corpo encontrado No mesmo lugar O primeiro Foi da jovem De 24 anos de idade A Karine dos Passos Sampaio Que foi encontrada morta E agora Esse desconhecido Aparentando mais ou menos 30 anos de idade Eu vou para o intervalo comercial Bem rapidinho Na volta do intervalinho Eu trago mais Do setor policial para você Rapidinho Sai daí Gente o que acaba com nós Aqui no rádio É o número De comerciais Que nós temos Né Agora com a época Da campanha Nós temos que rodar Um comercial A cada 15 minutos Ou 10 minutos Uma coisa assim Então é por isso Que toda hora Eu estou chamando comercial Porque fala um pouquinho Já dá o tempo Para chamar o comercial Né Mas é Eu acho que está bacana Está gostoso o programa Né Você que está interagindo comigo Aí através da internet Né A Eva Santos Alô Eva Beijo e abraço no coração Obrigado pelo carinho Viu A Eva disse que é minha ouvinte De todos os dias Muito obrigado pelo carinho A Simone Tavares Aqui também em São José dos Pinhais Alô Simone Beijo e abraço no teu coração No coração da sua mãe A dona Marli Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Viu Alô Demir Beijo e abraço para você O Demir Lemes Lá em Campo Grande No Mato Grosso Grande O Demir Marido da minha querida É Da minha amada Tere Né Uma pessoa porque eu tenho um carinho Imenso Né A Tere pra mim é uma irmã Né Uma irmã Que eu ganhei Que a vida me deu Né Assim como o Demir também Que é É um irmãozão É sensacional Né Os pais Os pais aí E quem tá com mais saudade Dela É Beijo e abraço Aí Campo Grande Beijo e abraço Mato Grosso Beijo e abraço Tere O Demir É O Edson A Carol Andressa A Tia Carula Beijo e abraço Na alma de todos vocês Aí o Batista A esposa Todos vocês aí Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tá É Quem mais tá com a gente aqui É É Ah eu sei Diz o Edson Vilela Sabe o que Edson Vilela Vai trabalhar Vai trabalhar Pega o táxi aí Vai trabalhar Só serve pra encher o saco também Nunca vi coisa igual Né Ao invés de ir trabalhar com o táxi Ó bicho Tá fazendo barulho aqui atrás Aqui ó Só o vento Hã Será que é vento Veja aqui atrás Aqui uma vez não vai explodir nada aqui Pelo amor de Deus Não pode explodir nada comigo aqui dentro Espero eu sair Quando chegar o dito caipira do Brasil Quando chegar esse povo Explode tudo aí Meu Deus o livre Você tá louco Alves Deus o livre É Valeu Obrigado Ô Edson Taxista Vai dar uma trabalhada Vai filho Não vai ele ficar azuretando a cabeça aí É Quem mais tá aqui Deixa eu ver Tá ali coisa Quase tá ali Então tá bom Valeu Obrigado Olha são 18 horas com 57 minutinhos Da PMB de área Ou ele vai vir para a periferia Ou ele vai vir para os bairros Para as vilas Para as invasões É onde tá o crime É onde tá o crime É onde tá a marginália Como diz o doutor Daledoni Que a polícia tem que estar atuando Porque ficar só lá no centro da cidade Pra inglês ver Ficar só no centro da cidade Pra bobo ver Isso aí não vai resolver nada É no ponto de ônibus É no ponto de ônibus da vila É no ponto de ônibus do bairro Que o trabalhador tá sendo assaltado Todas as madrugadas Quando sai pra trabalhar 4h30, 5h da manhã É dentro do transporte coletivo Dos bairros Da região metropolitana Secretário de Segurança Pública Que o trabalhador tá sendo assaltado Então eu queria saber Se vocês vão colocar essa polícia Essa operação Como o senhor determinou Operação Pense que é a maior operação já vista no mundo Eu queria saber se essa operação Ela vai ficar só no centro Só onde estão Os bundinhas de veludo Onde estão os cuequinhas de seda Ou se essas operações Elas vão também pro bairro Aí eu vou começar a acreditar em segurança boa Agora Só pra inglês ver O senhor me desculpa Mas o senhor tá gastando tempo Dinheiro E a paciência dos policiais a todos Agora Se é pra ir pro bairro Pra combater a criminalidade Pra dar proteção pro trabalhador Aí eu Aplaudo A Secretaria de Estado Da Segurança Pública 18 com 59 Eu vou pro intervalo O intervalo não né Vambora Acabou o programa Vambora Acabou o programa Beijo e abraço do seu coração Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado por você ter nos acompanhado Até o presente momento Fiquem agora Com o melhor programa do mundo Não tem outro igual A voz do Brasil Essa chatice dessa voz do Brasil E depois tem o Dito Caipira do Brasil E o Sertão da Arte Um abraço pra você Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tchau, tchau Pra você meu amigo Minha amiga Que me acompanhou através da internet Obrigado pelo carinho Tenham todos uma ótima noite de quarta-feira Eu agradeço a sua audiência Agradeço o seu carinho Seus comentários E mais uma vez eu volto a dizer Me ajudem Me ajudem Com certeza Com a sua ajuda Você que tá aí do outro lado Se você divulgar Se você chamar mais pessoas Se você avisar que nós estamos ao vivo no Facebook Se você avisar que nós estamos ao vivo na internet Se você avisar que nós estamos ao vivo Aqui na Rádio Mais AM Das 5h15 às 7h da noite Eu tenho certeza Que nós vamos crescer e muito Nós vamos crescer e muito Em termos de audiência E crescendo em termos de audiência Com certeza logo logo Nós vamos estar aí Na telinha Na televisão aberta Pra que você possa acompanhar O Ricardo Alexandre de Aluticaba Tá bom? Beijo e abraço no seu coração Fiquem com Deus Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Gente Muito obrigado de coração Tchau, tchau